Thaís? Como você vê, Evaldo, tô viva, pronta pra ir à luta de novo. O que você tem pra dizer? Entra. Pois é, eu sumi, você viajou. Não sei se você sabe que eu recebi uns 250 paus da minha parte da herança do meu avô. Eu tô querendo investir em você. É, voltar a trabalhar junto, em outras bases. Corta o caô, Thaís. Eu não preciso mais de você. Posso assinar contrato com a Joias Médicis. Vou lançar uma nova coleção. Você veio o que aqui? Vem querer me enrolar? Vender minhas joias caras e me pagar uma merreca? Eu sei tudo, Thaís. Você tem que ir pra cadeia. Você tá sendo ingrato comigo. Tudo que você conseguiu foi por minha causa. Fui eu que te fiz! Você me roubou! Eu tava em dúvida se te entregava por causa da Paula. Que não queria ver a irmã em cana. E agora vem querer me levar no papo? Chega! Você vai em cana, sim! Pelo amor de Deus! Ei! Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo! Eu não posso ficar com ficha. Eu não posso ficar marcada. Passagem pela polícia, sacou? Não faz isso não! Pelo amor de Deus! Agora vim pedir pra eu colaborar! Vou te entregar hoje. Se você vai em cana, sim! Vai e sobe daqui! Larga! Eu não saio daqui! Eu não saio daqui de jeito nenhum! A não ser que você jure que não vai me denunciar! O que que você quer? O que que você quer? Você quer? Você quer grana? Eu te dou! Eu te dou! Você quer transar comigo? Eu não tô acreditando no que você tá dizendo! Eu sei que você sempre quis! Vem! Aqui! Agora! Vai! Vai me dispensar! Quando é que você vai ter uma mulher gostosa e limpa feito eu? Ei! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Me larga! O que? Olha aqui! Seu bêbado fracassado! Você nunca vai ter nada nessa vida, entendeu? Cala a boca! Evaldo. Evaldo! Evaldo! Eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Não, não. Não, não.